Lúcio Ávila, ele disse que assiste sempre a gente aqui toda sexta-feira e está perguntando o que você achou da treta do casão com o Caio. Primeiro, eu estava hoje andando com o Zeus, meu cachorro, lá no condomínio que eu moro. O Cláudio também assiste sempre, falou que assiste sempre as nossas lives aqui. Não sei quantas pessoas têm na live aí do youtube.com.br, por favor, se inscrevam aí. Tem muitas matérias legais que a gente está gravando. Agradecer o Anderson também. Que vem trabalhando firme e forte. A verdade é assim, eu acho que democraticamente o Caio não precisava ter sido tão pisado pelas pessoas. Porque o que eles queriam é a democracia, não é? Eu acho que todo mundo tem o direito de opinar, sabe? Mas eu acho que foram tão fortes com o Caio, que o Caio deu uma pipocada monstruosa, porque ele poderia ter batido no peito e falado assim, ó, essa é a opinião minha. Tanto é que o próprio torcedor queria a renúncia do Raí. E aí também, eu acho que todo mundo tem o direito de opinar. Mas eu acho que o Caio, como ele tem esse lado dele, que tudo é... Aí os caras cresceram em cima dele, ele pipocou. Mas no conceito você acha que o Caio... Exatamente isso. A verdade é assim, o conceito da discussão, quem está certo é o Casagrande. Porque o Caio, dificilmente ele é claro nas coisas que ele fala. Mas eu acho também que você não precisa massacrar o Caio, né? Querer que a Globo mande ele embora, porque ele deu uma opinião em relação a um ponto de vista dele, sabe? O Caio é um menino bom, um cara legal, né? Cada um gosta dos comentaristas que preferem na televisão. Eu já faz tanto tempo que eu não sou comentarista de jogos, porque faz muitos anos que a banda não faz, então é a Globo que faz. Eu sempre sou colocado como o pior comentarista pelo UOL, e nem por isso acho que eu sou o melhor, eu sou o pior. Mas no conceito daquilo que estava se discutindo, o Casagrande tem toda a razão. Mas eu acho que eles foram muito pesados com o Caio, assim, nesse sentido de todo mundo estar contra ele, sabe? E o Caio também tem que ter um entendimento que quando ele der uma opinião, ele tem que dar uma opinião e ser definido, né? De uma definida definida, né? É, pô, eu acho que o Bolsonaro é isso, eu acho que o PT é isso, eu acho que todo mundo é bonzinho pra ele, então aí os caras deitaram nele.